Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais esse vídeo, sabemos que nesta semana que está entrando agora vai ter evento Apple e vai ser liberado iOS 15, tá? ARC no dia do evento, para quem estava já no programa beta, tá bom? Ano passado, ano passado, isso pode mudar de ano para ano, ano passado a oficial foi lançado um dia após o evento Apple a oficial para todo o público geral, então pode ser, não estou afirmando, pode ser que nesta semana agora que está entrando nós já podemos ter a versão oficial, mas fique ligado no canal, neste vídeo eu quero dar dicas para vocês importantes para você que vai atualizar, para você não correr risco de perder os seus dados na verdade, o meu conselho é para que todos instalassem você testa se você não gostar, ainda você tem alguns dias que pode voltar para o iOS 14 se deixar para fazer isso para frente, a Apple fecha a janela do iOS 14 você vai para o 15 e não gosta e não consegue voltar mais mas enfim, a primeira coisa que você deve fazer antes de atualizar, você tem que ir aqui em ajustes, tá bom? você entra aqui na sua conta e você vai em iCloud e você vai fazer um backup do iCloud aqui não aparece porque eu estou sem internet, por isso que vai ficar assim porque se você sobe para o iOS 15, tá? e você chega lá no iOS 15 e você quer voltar para o 14 se você fez um backup do 15, você teoricamente não consegue usar no iOS 14 você vai conseguir, você vai ter que entrar em ajustes você vai ter que fazer toda uma volta, mudar nome de arquivo para você voltar então é uma trabalheira muito grande tem um outro procedimento, tem um vídeo no canal ensinando também como voltar sem perder os dados dá certo a maioria das vezes, mas há um certo risco também mas a melhor coisa que você tem, o que você pode fazer é isso faça um backup, tanto pelo aparelho ou quanto pelo computador aí você vai para o iOS 15 e se você não gostou, tiver problemático você volta, você consegue recuperar os seus arquivos tranquilamente de uma maneira oficial para você não perder os seus dados, tá certo gente? outra coisa que eu também quero recomendar a vocês fazerem é se possível, se possível, após subir ao iOS 15 gostou, achou que é legal tudo faça um backup dos seus dados aí no iOS 15 restaure seu aparelho tem vídeo no canal ensinando, deixa o link na descrição restaure seu aparelho pelo iTunes o melhor era instalar o aplicativo um a um tem gente que diz que não muda nada mas a maioria das pessoas que fazem sente essa mudança o aparelho fica mais fluido aí você tem backup do WhatsApp de alguma outra coisa importante você instala o aplicativo um a um e depois puxa o backup do WhatsApp ele dá uma melhoria na fluidez do aparelho no sistema em geral ou no mínimo aí restaure pelo iTunes e puxa o backup de novo já vai dar uma ajuda isso se você já está com o seu aparelho já há um bom tempo já instalou inúmeras atualizações mas se é o meu caso por exemplo eu peguei esse aparelho aqui estou com ele acho que duas semanas então vai ser a primeira grande atualização aí só se realmente houver algum problema muito crítico eu vou fazer esse tipo de restauração mas nos demais casos como eu disse você já atualizou ele muitas vezes seria bom você fazer esse tipo de serviço para melhorar a fluidez do sistema esses bugs que estão em versões beta por exemplo a questão do stories no Instagram essas coisas aí provavelmente não estou 100% de certeza é para ser corrigido na versão oficial Edson eu estou na versão beta como é que eu vou fazer para receber a oficial normalmente quem está na beta recebe ARC que é no dia do evento então fique ligado no canal ative as notificações se inscreva se não é inscrito que eu vou estar dando todas as informações após o evento Apple principalmente a respeito da atualização normalmente 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 se exclui o perfil beta e você vai lá e instala ARC mas já aconteceu situações de chegar ARC sem você precisar excluir o perfil beta então há esta variação aí de coisas que a Apple faz então não tem como eu te afirmar algo 100% que a Apple pode fazer diferente pode mandar ARC mesmo você que o perfil beta está instalado ou você vai ter que excluir a ARC outra pergunta também muito frequente Edson eu vou receber ARC depois na oficial eu não recebo nada normalmente não porque você já tem a ARC que é a oficial então você recebeu ela antecipadamente mas acontece em algumas situações que a Apple manda ARC você está ali testando ARC aí quando chega a oficial ela manda outra atualização outra atualização aparece outro update referente a mesma versão do iOS mas aparece outro update para você aí altera um número lá da build porque normalmente acontece de eles terem achado algum problema crítico então pode acontecer isso então a gente está há anos aí falando de iOS eu sei que são situações que já ocorreram então não tem como dizer para você com 100% de certeza olha a ARC afinal e não vai receber mais nada como eu disse pode acontecer você já aconteceu já vi até lançar duas vezes a ARC então por isso que é importante como eu disse você ficar ligado no canal você não vai ficar sem atualização você não vai se você tem o iPhone SE 2016 iPhone 6e 6e Plus e aparelhos posteriores você vai receber a atualização sem problema algum já fiz um vídeo sobre isso mas o povo parece que gosta de acreditar em mentiras o iPhone SE iPhone 6e 6s Plus não tem essa história de que não vai receber a atualização do WhatsApp vai sim se eles tivessem se eles tivessem no iOS 9 aí sim mas esses aparelhos vão receber o iOS 15 então não haverá problema você que tem esse aparelho fique tranquilo o WhatsApp não vai parar de funcionar no seu iPhone até porque você vai atualizar para o iOS 15 então essa é as dicas que eu dou para vocês aqui já está no Beta 10R está no Beta está no Beta e aqui está no 12 ainda vai ser o aparelho que eu vou subir direto para oficial sem usar o programa Beta Edson vale a pena entrar no programa Beta agora óbvio que não esqueça o programa Beta o vídeo é esse eu conto com o seu like se inscreve no canal se não é inscrito nos segue nas redes sociais e nunca se esqueça que se hoje não foi bom amanhã vai ser muito melhor Deus abençoe a todos fiquem com Deus